Tu é um profetio, nobuvelena, nabaguba 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 E te lhe bismã E a abana E a abana E a abana O dante si Re amana E a profete E a profete E a profete E a profete O dante si Re amana E a profete E a profete E a abana E a profete E a profete O dante si Oui musta E a profete O dante si O dante si Shantile Amém, amém, amém. Que irá para você, Jesus Que seriamente, vamos lorsque derrambales Profeita n'essa mas Que for que nos duremos Veja o mundo Oh Mother, no rio Amém. 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 Bên't I? Út weighed 10 by 15 and 10 about anvil. Amém. 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 Amém.